Cartola Das rosas do amor E chorou nesse dia Semeou poesia Dividindo com as flores Toda mágoa que sentia Foi a rosa Nem flor, nem botão Essa rosa Chamada Mulher De coração Lhe cativou Sua vida irradiou Lhe deu a mão Lhe inspirou Nunca mais ele chorou Tantos bambas Tiraram chapéu É mais uma Estrela no céu E o bar E o bar De você Plantou a semente Angenou Sua mangueira Cuidou da rosa com amor Alô Alô, dona Cigar Plantou a semente Angenou Sua mangueira Sua mangueira Sua mangueira Cuidou da rosa com amor Alô Alô, dona Cigar Alô, dona Cigar Ai, 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 ai Com saudade de você Com saudade de você Ai, 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 ai Com saudade de você Certa vez Cartola falou L ghê Estrela da pés Hoje Legenda Adriana Zanotto